E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe Demartiri do NGP, passando aqui só pra fazer uma introduçãozinha rápida pra esse vídeo O que vocês vão ver agora é uma mensagem dos produtores do remake de Resident Evil 2 diretamente para o público brasileiro Esse vídeo foi exibido nessa quarta-feira, dia 1º de agosto, lá no WB Game Summit Que é um evento que a Warner Bros. realiza todo ano pra falar sobre a sua oferta de games, pra falar sobre novidades pro mercado brasileiro E é claro que Resident Evil 2 Remake foi um dos destaques do evento Eles anunciaram a legendagem, a localização brasileira do jogo com legendas e textos em português O jogo tava jogável lá pra imprensa e eles fizeram essa mensagenzinha curta aí dos produtores que vocês conferem agora na íntegra Eu não sei se a Capcom vai publicar esse vídeo também, até o momento em que ele entrou no ar aqui no canal do NGP Isso não tinha acontecido ainda, achei que vale o registro porque foi bem interessante essa mensagem É muito legal ver essa galera falando diretamente com a gente Além disso, fiquem ligados no canal porque nessa sexta-feira tem gameplay de Resident Evil 2 Remake aqui Infelizmente não é ao vivo, mas eu pude gravar a minha jogatina da demo lá no evento E vou trazer aqui pra vocês comentado e tal, com mais informações e principalmente sobre o clima desse jogo Que tá cada vez mais me convencendo Me desculpem a qualidade, isso foi filmado na tela de cinema Enfim, fiquem aí com os produtores de Resident Evil 2 Eu sou Felipe Demartini do NGP E até a próxima Olá! Olá! Porquê que você… E com vocês? Olá, meu nome é o Legendas PDU Fanon. Olá, meu nome é o Legendas PDU Fanon. 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 Eu estou aqui no dia de alguma coisa. Eu estou aqui no dia de novo. Então, é muito mais fácil. Se você quiser me pedir uma dúvida. Eu sou para todos os fãs. Eu sou para você. E aí E aí E aí E aí Então, o que você quer fazer, o que você quer fazer? Então, o Brasil do Egito Rezidente E2 e o Brasil, o que você quer fazer, o Egito Rezidente E2, se você quer, se divertir e se divertir. Obrigado por assistir!